Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro. Agora, deixa eu ver, gente, aqui é a hora. Agora é 1h24 da tarde e eu tô aqui, gente, hoje na correria. Já fiz um monte de coisa. Tô lavando roupa, tô organizando a casa, tô aqui no meio dessa bagunça aqui. Hoje ela tem roupa pra passar, umas roupas do João Pedro, umas roupas que precisa passar, sabe? Porque eu não sou muito de passar roupa, mas como tem umas camisas, né, que precisa passar. Essa mesmo que eu tô precisa, gente, mas eu não passo as minhas, não. É mais a dos meninos. Ai, Mairinha, tá? Oi, Mairinha. E, gente, assim, outra coisa também que eu até falei assim, hoje eu nem ia gravar vídeo assim porque hoje eu tava tão suburbada de coisa fazendo, mas, gente, assim, uma coisa que eu não podia deixar de gravar era isso aqui, né? É sobre uma coisa, gente, que eu ganhei. Cês não acreditam, gente, no que eu ganhei. E é uma pena que eu não vou poder falar o nome dela, né, Maira? Mairinha falou assim, mãe, ela disse que não quer que fale o nome dela. Por quê, Maira? Ela falou que não quer. Ela disse que tem vergonha de falar o nome dela. Mas, assim, eu, gente, até agora eu tô em estado de choque, assim, eu não tô acreditando que eu ganhei, assim, porque eu ganhei as toalhas já, já também fiquei sem acreditar que ganhei. E agora isso aqui também eu fiquei sem acreditar que ganhei. Por quê, gente? Assim, eu ganhei um micro-ondas. Ela mandou pra mim um micro-ondas. Ela entrou em contato e foi com você, não foi, Maira? Vinha pra aqui, pra frente. Vinha pra aqui pra você falar. É porque o Instagram de Maira é muito cheio de mensagem. Quando ela não respondeu, manda pra mim. Eu acho que ela mandou mensagem pra mim, pro meu Instagram, e eu não vi, não respondi. É porque, gente, é muita mensagem que chega no meu Instagram. E assim, gente, eu não tenho muito tempo pra mexer no Instagram. Porque eu, eu é quem edito meus vídeos, eu gravo, eu edito, aí eu cuido da casa, eu resolvo tudo, assim, gente, aí fica muita coisa. Aí uma coisa que eu não mexo muito é no Instagram. Porque vocês veem, eu comecei a tentar gravar, tentar mexer no Instagram muito, assim, mas eu não dou conta. Eu tinha que escolher, ou mexia mais no Instagram, ou mexia no YouTube. E eu prefiro... Maira, você tá abrindo, né? Não, eu tô tirando aqui, porque tá o nome dela. E eu prefiro... Ah, tá, Maira, é, tire, tire, então, citar o nome dela. Não foi hoje? Eu tava aqui dentro de casa cuidando, assim, das coisas. Aí Maira chegou, mãe... Oi, Maira, quase que eu falo o nome dela agora. Maira chegou assim, mãe, ela falou que o micro-ondas já tá aqui. Só que foi deixar lá na caixa postal, no correio, e deu problema, gente. Lá não aceitou o micro-ondas. Não sei por quê. Deixa pra tirar depois, quando eu gravar, senão vai ficar esse barulhinho. Eu não sei por quê. A minha caixa postal do correio não aceitou. Aí quando foi... Aí ela ligou pra mim, e sorte foi que ela pegou o cara da transportadora, ligou pra ela falando que trouxe o micro-ondas, mas não conseguiu deixar no correio. Ia levar de volta. Aí ela pegou o número dele, mandou mensagens pra Maira. Não foi, Maira? Foi. Mandou mensagem pra Maira com o número dele. Me deu o endereço direitinho daqui de onde ele mora. E eu fui lá na casa dele buscar. Aí acabei de chegar, vim sem acreditar, gente. Eu vou virar pra mostrar pra vocês se tem como a gente acreditar numa coisa dessa assim. É surreal, assim. Não dá nem pra acreditar. E aqui, gente. Mairinha conseguiu, Maira, tirar o nome? Conseguiu. Maira conseguiu tirar o nome dela. E quase que você vira pra cá, né, Maira? Aqui, gente. Aqui. Aí aqui, ó. Era a caixa postal onde era pra entregar lá no correio. Só que não aceitaram. Não aceitaram de jeito nenhum. Olha, gente. Eu não abri ainda porque eu vou abrir ele aqui. Aqui junto. Aqui. Ó como é que ele é. Será, Maira, que ele é assim, ó? Ai, deixa eu ver. Aqui não tem, não, nada, não. Aqui só tá o lugar onde foi vendido ele e tudo, né, Maira? Não tem o nome, não. Não, tem não. Tá aqui. Ele é 26 litros. Tem um monte de coisa. Eu nem sei usar. Vou ter que ler o manual pra usar tudo, porque eu não sei usar micro-ondas mesmo. Eu vou abrir agora. Mairinha, segura aqui pra mim abrir, filhota. Vou abrir aqui agora. Como é que a gente acredita, né, Maira? Como, sério? Não tem como acreditar. Parece que não é a gente. Eu não acredito que seja... Maira! Não! Não, Maira, não, não é verdade. Não, não é. Não é verdade, Maira. Nossa! Meu Deus! Olha, Maira, lasanha, pipoca, brigadeiro, bolo de caneca. Não, Maira, não, não. Não é verdade. Parece plástico. Ok, Maira, não acredito. Não acredito. Olha que um prato. Aqui, ó. Mas essa aqui é boa de estourar. Maira, fica toda me tremendo, você acredita? Não, não acredito, Maira, sério. Não. Uma pena ela poder falar agora, né? Uma pena. Quase que eu ia falar agora, Maira, o nome dela. Nossa, quase. Não. Não, eu não acredito, Maira, sério. Maira, ele é a coisa mais linda. Não, Maira, não é possível. Não tem condição, não, Maira. Não, gente, não, não é possível. Eu não tenho... Não, eu vou colocar ele aqui na mesa, Maira. Não, eu não acredito, Maira. Não, Maira. Sério. Maira, que coisa mais linda. Não. Meio branquinho, Maira, pra combinar com os amargos. Não, é uma pena eu não poder falar o nome dela. Uma pena. Aqui. Eu vou colocar ele lá, Maira. Eu não sei, nem o... Eu não tenho nem o que colocar. Você deveria fazer um brigadeiro pra testar, Maira? Um brigadeiro? Maira, é sério, viu? Eu não tô nem acreditando. Não, Maira, hoje você vai ter que fazer lasanha pra testar. Maira, oi pizza, bolo de caneca. Descongelar. Nossa, descongelar, Maira. Eu tenho um negócio ali pra descongelar. Tem um ali. Isso aqui é pra marcar o tempo? Eu não sei, mas depois eu vou ler o manual, porque eu não sei o tempo. Eu vou ligar lá ele, Maira, pra gente ver. Será que tem que fazer o quê quando liga? Maira, eu vou colocar, eu vou ler o manual dele e vou colocar, e vou ler, e vou ler, e vou... Então tem ele lá. Nossa, Maira, eu não tô acreditando. Aqui, ó. Não, gente, não é possível. Eu não tô acreditando. Eu não sei. Maira, mas eu acho que não sei, Maira, se tem que tirar esse papelzinho aqui, será? Acho que tem, né? Acho que tem. Tem, tem que tirar. Ó, tudo lindo. Não, nunca imaginei, não. Meu Deus do céu. E eu trouxe ele pra colocar aqui, fazer que nem como é que você chamou com ele, Maira. Lindão. Lindão. Ela olhou assim, ela falou assim, ó, lindão, onde tá aqui? Nós temos micro-ondas agora. Ela tá boidando ali e ela falou assim, agora a gente tem que ensaiar ele de todo jeito, tem que pôr alguma coisa. Uma lasanha. Com o quê, Maira? Uma lasanha. Uma lasanha. Por que com a lasanha? Porque é uma boa coisa pra testar. Então, Maira. Vou mostrar de longe, aqui, ó, pra vocês verem, gente, assim, e já depois que eu já coloquei ele ali, ó, já tá com a luzinha ligada, tá com tudo. Tá aqui, gente, eu tenho micro-ondas, assim, eu tenho micro-ondas, ó, nossa, lindo. E eu, gente, só quis ligar ele, assim, ó, aqui em cima, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda, é lindo, 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 lindo. Eu quis ligar ele pra vocês verem ele ligado. Mas como eu não tenho coisa, assim, que eu possa colocar nele, e como eu também não sei mexer nele ainda, ainda vou ter que ler o manual, tudo direitinho pra eu poder entender como é que mexe nele, porque eu tenho medo de mexer nele e dá problema por eu não saber mexer com micro-ondas. Aí eu vou olhar direitinho e depois eu vou comprar alguma coisa pra me assar aqui. Pode ser uma lasanha, ou pode ser qualquer outra coisa assim, pra mim. Aí eu gravo de outra vez. Quando eu for usar ele e tudo, aí eu mostro pra vocês tudo direitinho, assim. Mas eu queria mostrar ele ligadinho, assim, ó, ele todo bonitinho, assim, pra vocês verem como ele tá aqui, gente. É uma coisa mais linda. Eu fui lá, que eu peguei o presente, eu só queria vir pra casa e poder abrir, ver e mostrar pra vocês, assim, e também queria falar pra ela, pra pessoa que deu, né, pra ela que nos presenteou, pra essa amiga inscrita aqui do canal, deixar aqui meu muito, muito obrigada a ela. Todo muito obrigada que eu der pra ela nunca vai ser o suficiente, assim, porque eu fiquei muito grata pelo presente, fiquei muito grata pelo carinho, pela forma das mensagens que ela mandava, pelo jeito dela, eu fiquei muito grata por tudo. E aqui eu só queria deixar o meu muito obrigada, assim, que Jesus te abençoe sempre, que você encontre sempre pessoas boas na sua vida, que possa fazer por você tudo que você fez por mim e pela minha família. Também queria dar o meu muito obrigada também a todos os amigos inscritos aqui no canal, pelo carinho, por vocês sempre estarem ali assistindo os vídeos, curtindo, e isso pra mim também é muito importante. Eu vou ali, gente, agora fica mais um pouquinho, curti mais um pouquinho o meu micro-ondas, assim, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, gente, tô ali com a pia, com o prato, tô lavando roupa, tô tudo, mas hoje eu fiquei tão boba, tão assim, boca aberta, com o presente, gente, que com o micro-ondas, que eu só quero tá lá olhando pra ele, assim, que eu tô sem acreditar, gente. A verdade toda é essa. A verdade é que eu não tô acreditando que ali em cima do balcão, ali em cima do armário, tá lá o micro-ondas e um presente, assim, que foi mandado, foi pensado, foi comprado, escolhido pra combinar ali com a minha cozinha, pra combinar ali com as coisas que eu já tinha ali na cozinha, isso, gente, não tem nada que pague, não tem dinheiro no mundo, tem nada que pague esse carinho, principalmente se tratando assim, que ela não me conhece pessoalmente, ela me conhece através do canal e mesmo assim teve esse carinho todo assim com a gente, como se fosse assim, eu vou escolher um presente pra uma mãe minha, pra uma pessoa assim e vou escolher pensando nela e tudo. O mesmo carinho que ela teve comigo foi assim, como se ela estivesse escolhendo um presente pra uma família dela, pra um parente dela, foi a mesma coisa com a Viviane também, que me presenteou, que nos presenteou com as toalhas, pensou em cada detalhe, pensou na gente sempre, assim, isso eu jamais vou esquecer. Isso nunca, nunca, nunca vai sair da minha memória, da minha cabeça, nem do meu coração, esse carinho todo assim que eu recebo. não só de presente assim, mas nos comentários também, em tudo, em tudo que vem assim no canal e tudo, vocês transmitem muito carinho pela gente e isso daí não tem nada que pague. E aqui eu só queria muito, muito agradecer a vocês sempre e espero, gente, assim, nunca errar com vocês. Então é isso, gente, tchau, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês, um beijão no coração de todos e muito, muito obrigada pelo carinho, tchau, gente.